Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós-TV 247, eu sou Moro Lopes, esse é mais um programa, mais um programa, mais um capítulo, mais uma aula do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, aqui pelo canal Paz e Bem, aqui também pela Pós-TV 247, esta é a aula de número 37 e nós estamos fazendo duas aulas sobre um dos principais teólogos do século XX, Pierre Teilhard de Chardin, alguém cuja influência se estende muito, muito além dos muros da igreja católica ou mesmo dos muros do cristianismo, Pierre Teilhard de Chardin é uma referência para todos aqueles que fazem a jornada da espiritualidade em qualquer dimensão, em todo o planeta, todo o planeta, a influência de Chardin se estende por todo o planeta, um dos místicos mais sensíveis realmente do século XX, e ele, Faustino Teixeira, você está bom, Faustino? Estou bom e muito bem, e muito feliz de estar de novo com a comunidade, e fiquei muito emocionado com o seu programa sobre a missa sobre o mundo, viu, Mauro? Ah, você gostou? Gostei muito, ouvi, gostei muito, é claro que eu não vi na hora, mas eu vi depois, achei que você foi muito feliz, você foi muito poeta, e realmente você, a gente está em clima de Teatro Chardin nesses dias, e foi muito legal você ter introduzido também. Não, foi, a missa sobre o mundo foi um paz e bem, né, que eu fiz semana passada, foi sexta, quinta ou sexta-feira, e pensar assim, foi muito inspirado pelo que o Faustino falou, de que eles, em determinado momento na trajetória do Faustino, rezaram essa missa, essa missa que o Chardin originalmente compôs e rezou sem pão, sem vinho, lá no deserto, na Mongólia interior, na China, então foi muito bom, acho que foi, foi inusitado, né, eu falei, vamos rezar uma missa aqui no paz e bem, foi lindo, foi lindo. Legal, obrigado, obrigado. Bom, é o seguinte, sexta-feira estou embarcando para a gente de fora, sábado, lançamento do nosso livro, Faustino e eu, vamos lançar juntos, sábado às sete e meia da noite, no Sindicato dos Bancários, o livro Lula e a Espiritualidade, vai ter palestra do Faustino, eu vou falar um pouquinho, e vamos autografar, acho que vai ser muito bom, muita gente de Juiz de Fora me procurando e dizendo que vai estar lá, isso na sexta-feira. No sábado, ao vivo, pelo Paz e Bem, com retransmissão no domingo, pela Pós-TV 247, nós vamos fazer uma conversa, Faustino e eu, sábado às dez da manhã, ao vivo, uma conversa sobre a trajetória intelectual, a trajetória teológica, a trajetória de vida do Faustino Teixeira, acho que esse é um programa muito legal, vamos começar às dez e o combinado é o seguinte, nem falei isso com o Faustino ainda, mas o combinado entre eu menos o Faustino, mais você que está aqui, não tem horário para acabar, a gente começa às dez e vamos fazer uma conversa à larga, uma conversa mineira, dessas conversas mineiras, conversa que vai de longeira. Possivelmente com a presença de um orientando a minha, a Carol, ex-orientando, que é doutora já, que me conhece muito bem também, que vai estar junto com o Mauro aí para conversar. Ah, fantástica. A Carol, o Faustino vai se ausentar, vai viajar para a Espanha, a semana que vem temos ainda mais uma aula, depois ele viaja. E a Carol, que eu vou conhecer em Juiz de Fora, vai substituir o Faustino Teixeira, nem sei ainda sobre o que nós vamos conversar, mas que nós vamos conversar assunto bom, isso vamos. Vou conhecer ela aí em Juiz de Fora, vai ser muito legal. Então, hoje, Teiar de Chardin, sábado, Faustino Teixeira, dois teólogos importantíssimos, um do século XX e outro da virada do século XX para o XXI, vai ser realmente muito legal. Quero saudar todo mundo que está chegando aqui para a nossa conversa, a Inilda Cantoni, do Rio de Janeiro, o Fernando Antônio de Resende, ele está com a gente todo o curso, lá de Brasília, tanto aqui quanto no curso com o Pedro Lima Vasconcelos, agora o curso sobre Jesus Cristo na História. Ângela Marques de Oliveira, o Fernando Antônio, olha que legal, o Fernando Antônio de Resende está dizendo aqui, estou conferindo as citações a Teiar de Chardin na Laudato Si, é verdade, o Papa Francisco tem citação ao Chardin na Laudato Si, Teiar de Chardin, que foi um maldito na igreja, até o Conselho Vaticano II, fantástico essa história. Vi uma páscoa ali na Pedó, cheguei junto, chegou mesmo, o Kleber Antônio dos Santos, a Maria José da Bíblos, o nosso reverendo, o nosso pároco, Eduardo Henrique, da Diocese Sul-Ocidental dos Anglicanos, falando de... Muito querido, muito querido. Lá de Santa Maria, agora do Recife para Santa Maria, Elisa Mendonça, sempre com a gente também aqui, a Silvânia Ferreira, também outra, Américo Fortal, só a gente amiga. Ana Prato, que prazer assistir essa aula, vocês são pessoas especiais, também adorei a Missa sobre o Mundo, foi muito lindo. Obrigado, Ana. Luciana Freire, André Machado, Aparecido Menezes. Bom, gente, sintam-se todos e todas, a Silvana Zanella Gorian, todo mundo que está chegando para essa aula, muito bem recebido, muito bem recebida, acolhido, acolhida, num abraço chardiniano? Chardiniano. Chardiniano, isso, chardiniano do Faustino e meu. Faustino, hoje, vão apresentar as armas? Aqui, tem essa aqui. Hoje, o Meio Divino, a gente se descobriu com o mesmo livro, a mesma edição, edição portuguesa, a primeira edição aqui no Brasil, acho, do Meio Divino do Teilhard de Chardin. Esse é o nosso tema, é um livro, de fato, seminal na trajetória do Teilhard de Chardin, é sobre ele a nossa aula de hoje. Faustino. E também queria lembrar que, na época em que eu era moleque, adolescente, saiu essa coleção da Vozes aqui, bacana demais, foram vários volumes sobre o Teilhard de Chardin, e esse aqui é o vocabulário de o Teilhard de Chardin, porque ele usa termos que são muito singulares. Essa coleçãozinha, são livros pequenos, que meu pai tinha todos aqui, é Cadernos Teilhard de Chardin, esse é um seis. Quer dizer, tinha vários cadernos Teilhard de Chardin. Ou seja, no Brasil, bebeu muito o Teilhard de Chardin pela editora Vozes. Então, é uma alegria. E estou aqui com a edição francesa, Le Melier de Vans, que é o Meio Divino, o original. Você gosta de escritores que têm essas invencionices na língua, não é? Gosto. E aqui o Hino do Universo, em francês. Família sobre o Mundo, também com a assinatura do meu pai. Meu pai tinha toda a obra do Teilhard de Chardin. Como chamava seu pai? Mozart Teixeira. Mozart Teixeira, legal. E é nome até de hospital aqui na cidade. Ah, sim? É um médico muito famoso aqui na cidade. Bom, parabéns. Ele tratava as pessoas com fé, esperança e cafuné. Era médico de família, daqueles que acompanham o cliente de perto, vai em casa, faz cafuné, reza junto. Então, é uma pessoa muito bonita para a vida espiritual. E se a aula de hoje é resultado do mergulho do Faustino em toda a obra do Teilhard de Chardin, mas, sobretudo, aqui no Meio Divino, ela está inspirada pelo texto dele, que está aqui, nesse livro do Faustino Teixeira, Malhas da Mística Cristã, que fala não apenas de Teilhard de Chardin, mas de vários místicos e místicas do cristianismo. É isso aí. Bom, então, nós vamos mergulhar no Meio Divino hoje. Vou tentar ser sintético, porque é muita coisa assim de forte, muita coisa do mundo interior, muita coisa assim densa, que ele trabalha nessa obra, que foi escrita no final de 1926 e 1927. só foi publicada em 1957, depois da morte dele, como todos os livros do Teilhard de Chardin. E foi uma obra que, que eu já disse na vez passada, ele se inspirou muito durante a sua atuação na Primeira Guerra Mundial nas trincheiras. Foi um momento em que ele fez um balanço espiritual da sua vida e que ali se gestou muito do mundo interior de Teilhard e o Meio Divino é o órgão mais precioso da vida espiritual de Teilhard de Chardin. Então, é uma obra que foi lentamente gestada e uma obra muito importante para entender a vida espiritual de Teilhard, tão celebrada por Henri de Lubac, que foi o teólogo jesuíta que defendeu Teilhard de Chardin numa época de muita repressão do santo ofício. Até os próprios membros da Companhia de Jesus, os jesuítas, também tinham dificuldade de acolher o pensamento novidadeiro de Teilhard de Chardin. Então, é uma obra fundamental para captar o pensamento do Teilhard escrito de uma forma ardente. Eu já dizia na vez passada que o Teatro de Chardin tem uma escrita muito bonita. Ele é um literato. Então, se você pega a obra francesa do Teatro de Chardin, para quem tem familiaridade com o francês, é uma delícia. É uma delícia você estar diante das construções literárias do Teatro na sua língua original. Então, uma linguagem ardente de um homem que vive com intensidade a aventura do século XX. Essa é a grande... E fez lembrar o livro do Roger Garrody. Quem sabe a gente não fala sobre o Roger Garrody no curso ao longo. Eu já orientei uma tese sobre ele aqui. E ele teve uma trajetória bonita também, porque ele foi comunista do Partido Comunista Francês, depois se converteu ao cristianismo e depois se converteu ao islã. Toda uma trajetória de diálogo. E eu, agora, na minha viagem à Espanha, vou poder conhecer o monumento do que ele fez do diálogo entre as religiões em uma das cidades da Espanha. Estou muito emocionado. E, certamente, seria legal que a gente pudesse dedicar um dia nosso aqui ao Roger Garrody, porque é um homem do diálogo. Fantástico! Não sei se você conhece, Mauro, se deve conhecer. Sim, conheço a distância. Vou conhecer mais de perto agora com você fazendo uma aula sobre ele para nós. e saiu... O pessoal fica... O Faustino vai para a Espanha, o Faustino vai para a Espanha. Você vai fazer turismo na Espanha, Faustino? Não, eu vou ganhar um prêmio lá na Espanha. Eu também cheguei em Múrcia. E vou estar em contato com um dos maiores gurus espirituais que eu conheci na minha vida, chamado Pablo Beneíto Arias. É um dos maiores especialistas de mística islâmica, Ibn Arabi, em particular. Ele vai me hospedar na sua casa, em Múrcia. Ele é uma pessoa fantástica e certamente fala muito bem português. E, certamente, eu quero sugerir a ele de fazer uma conversa com o Mauro também, no Paz e Bem. Podia ser em abril, quando você estiver fora, abril, maio. Pode ser. Você vai estar fora também. Podemos fazer com ele. Se você podia combinar com ele, a gente faz. Seria fantástico. Ou até mesmo lá da casa dele, em Múrcia. Oh, você e ele? Uau! Eu vou ficar só quietinho vendo vocês dois conversando. Seria fantástico. Vou ver se vai coincidir a data. Ou então, sugiro a você que diz que eu estarei lá na casa dele e a gente... Você me fala. É prioridade, sem dúvida. Pode ser muito legal a gente ouvir o Pablo falar da mística islâmica. Vai ser sensacional. Fantástico. E você sabe que a última aula do curso do Pedro... Porque o Pedro Lima Vasconcelos é também um especialista em islâmica. Está estudando muito islâmica. A última aula dele, desse curso sobre Jesus Cristo na história, vão ser nove aulas. A última aula é sobre Jesus Cristo no Corão. Olha que beleza. Vai ser bem legal. A presença de Jesus no Corão, que é um tema dele também. Bem legal. E essa grande especialista em Santa Teresa de Ávila, que é a Lúcia López Baral, que escreveu um livro sobre o Cântico Espiritual de Ernesto Cardenal, ela também se dedicou muito ao diálogo cristianismo e islã. Não sei se ele conhece os livros dela, mas ela é uma autora fantástica para fazer a relação entre cristianismo e islã, e, em particular, Santa Teresa e São João da Cruz. Então, é um tema que realmente fascina. Bom, voltando, então, ao Teatro de Nardã, O Meio Divino é um livro que é um complemento da Missa sobre o Mundo. A Missa sobre o Mundo foi escrita na Páscoa de 1923. E O Meio Divino foi escrito três anos depois, final de 1926 e 1927. Então, os dois livros, A Missa sobre o Mundo e O Meio Divino, nesses dois livros a gente respira a mesma liberdade interior de abertura ao mundo, de otimismo fantástico do Teatro de Nardã. E, infelizmente, as obras não tiveram autorização para serem publicadas, e só posteriormente que acontecerão. Mas esse livro que nós vamos dedicar hoje, e aqui eu estou com a edição da Vozes, que é uma edição muito querida, essa coleção da Vozes, eu aconselho muito, chama... É uma coleção espiritual, agora não está me fugindo aqui o título, de ensaios espirituais. São vários autores. Eu até sugeri ao Frei Volney para publicar nessa coleção o livro do Ernesto Cardenal, que, aliás, faleceu no dia 3. Nós todos aqui vivemos muito intensamente a sua morte. E eu fiquei muito triste hoje ao saber que, mesmo durante o seu velório hoje, a sala foi invadida por 100 militantes sandinistas contrários a Cardenal, chamando de... que teria traído a Revolução Sandinista e teve até violência no funeral. As notícias foram muito tristes, não é? Nós temos um programa muito especial sobre a poética do Ernesto Cardenal com Faustino, feito no ano passado, em 2019. Inclusive, coloquei no meu Facebook. Esse programa foi um programa muito tocante, muito sensível sobre a história do Cardenal e, muito fortemente, a relação dele com Thomas Merton e toda a poética lírica, a poética sensível, a poética sensual do Ernesto Cardenal. Realmente foi um programa muito especial aquele. Quem quiser, está na playlist do Faustino Teixeira no canal Paz e Bem. É só assistir. E, sábado, na nossa conversa ao vivo, nos dias de fora, com certeza o Ernesto Cardenal será um tema. E foi muito bonito que ontem teve a defesa da minha orientanda, Elisângela Alves, que fez seu doutorado sobre Ernesto Cardenal. Ela vem das letras. Depois fez doutorado comigo. E na banca estava o Luiz Alberto Gomes de Souza, o Marcos Reis, da filosofia da UF, Federal Fluminense do Rio. Foi muito bonito. O Ney Berkenbrock, do Sede de Deus, das orações da humanidade. E a Elisângela, quando apresentou a sua defesa no início, quando ela falava que Cardenal tinha 95 anos, que ele não tinha morrido quando ela fez o texto, ela ficou muito emocionada e, durante um tempo, ela teve que se recompor. Quer dizer, foi um clima de defesa doutoral muito especial, quase que uma celebração, onde nós cinco, da banca, mais a Elisângela, falamos durante três horas sobre Cardenal. Legal. Que bom. Bom, mas o livro, O Meio Divino, ele é dividido em três partes. Três partes e uma epígrafe. Três partes. Uma das partes fala da divinização das atividades. A outra parte, segunda parte, fala da divinização das passividades. E a terceira parte fala do Meio Divino. Se a gente não conseguir trabalhar as três partes, a gente trabalha duas delas hoje e trabalha no último dia, na semana que vem, o Meio Divino, porque a gente fica mais solto. Tranquilo. A preocupação de dar o fechamento total. Se eu conseguir, tudo bem. Se não, a gente deixa a terceira parte para a aula que vem. Logo na epígrafe do livro, ele indica que o livro foi escrito para aqueles que amam o mundo. Bonito isso, não é? Você poder colocar no livro seu. Eu escrevi o livro para aqueles que amam o mundo. Sim. E eu, por exemplo, o Mauro também, certamente, cada vez amo mais o mundo. Cada vez amo mais o tempo. E diria também que cada vez fico mais materialista, no sentido nobre, do amor à matéria. Eu conversava com o meu filho, o Daniel, hoje, que está fazendo um doutorado sobre a Amazônia. E ele estava falando de uma autora antropóloga, Ana Tsing, que eu já citei aqui também, e que ela fala que ela gosta de falar da interrelação entre os seres vivos. Mas não dos seres inanimados, como se estivessem eles também vivos. Aí eu até brinquei com o Daniel, meu filho, e falei, Daniel, você tem que ir para além da antropologia, porque se você for na mística zen budista, com o Dogen, ele fala que as montanhas também vivem. As montanhas também falam. As montanhas também têm energias. Théad Chardin também fala, ó, bendita matéria. Então, nós temos que chegar num tempo, num ponto de arranque ou de avanço, de sermos capazes de perceber que todo o cosmos fala, todo o cosmos pensa, todo o cosmos sente, e não apenas os seres animados, os seres vivos animados. Eu coloquei para ele e falei, vou mandar para você algumas passagens do Dogen, que certamente a gente vai falar sobre ele aqui também no curso em algum momento, que é um dos místicos mais fundador do Soto Zen, que trouxe o zen budismo para o Japão, e que teve uma influência depois muito importante no Ocidente, e que fala também dessa ressonância do mistério em toda parte, que é bem Théad Chardin. Mauro, sua voz. Desculpa. Além dessa declaração de amor dele ao mundo, logo na abertura do livro ele faz uma advertência, e vamos pensar que ele escreveu isso então em 1926, e que esse livro ficou censurado por 30 anos. Ele foi censurado, ele foi editado então em 1957, mas mesmo assim circulava quase que clandestinamente. Começou a circular para valer ali no final dos anos 60. Ele descreve assim, este livro não se dirige propriamente aos cristãos que solidamente instalados na sua fé, nada tem a aprender do que ele contém. É escrito para os inquietos de dentro e de fora, isto é, para aqueles que em vez de se darem plenamente à igreja, ficam à sua margem, ou delas se afastam, com esperança de a ultrapassarem. Essa ideia de um livro escrito para os inquietos e as inquietas, é maravilhoso. É bonito, os inquietos de dentro e de fora. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida, e para nós que cremos, não é, Mau? É perceber que nós estamos no coração do paradoxo. Quer dizer, a crença, a crença não nos garante nada. A crença, diria São Paulo, a única coisa que a crença nos garante é uma esperança. Uma esperança sutil, fluida. mas eu acho que o bonito do crer é abraçar o paradoxo. Sem convicções rígidas, sem muros sólidos, eu acho que o bonito da crença é deslizar de acordo com o assovio sutil do mistério. Sem segurança. Eu acho que isso que é o bonito. É assim que eu me entendo na minha crença em construção, assim como o Vinícius de Moraes falava operar em construção, a nossa identidade é sempre uma identidade em construção marcada pelo limite, pela fragilidade. Ontem, eu tinha ido ao meu cardiologista, que é da minha idade, e a mulher dele teve uma experiência difícil de um câncer no seio, mas está bem agora, muito bem, e ele parou de jaleco branco na minha frente e falou assim... E eu contei para ele que eu tinha dado o curso sobre o Grande Sertão Veredas e ele falou assim, esse livro é muito difícil. Aí ele falou, é muito difícil lidar com a finitude. E é curioso que ele foi estudante, seminarista, redentorista, depois saiu, então ele tem lá nas suas raízes uma experiência religiosa. Foi uma conversa muito bonita, graças a Deus eu tenho médicos muito sensíveis, esses humanistas que não estão mais fazendo parte do panteão da medicina, esses jovens especialistas que não pensam mais na totalidade, mas só nas partes. Então, eu tenho ainda alegria de conviver com esses especialistas mais velhos, como o meu pai, que trabalham com a totalidade, que conversam com você durante a consulta e falam sua finitude. E eu brinquei com ele, falei, Adelson, que é o nome dele, eu venho dando a mão para a morte desde 2005. Estou acostumado a lidar com essa experiência e ela tem me feito muito bem viver com isso, porque a gente cresce espiritualmente diante da finitude, na experiência da finitude. Você também viveu, não é, Mauro? Sim. Momentos de finitude e a gente sabe como é que a gente cresce e se enriquece nesses momentos. E o livro do Teatro de Ardã, esse de hoje, vai falar na sua segunda parte justamente sobre a finitude. Sim, nós vamos falar sobre isso, tá, gente? No sábado. No sábado, a gente conversa mais. Vamos mergulhar um pouco nesse universo da finitude e dessa companhia com o São Francisco. Nossa, o Chiquinho aqui, São Francisco de Assis, falava irmã morte, né? Faustino vai falar dessa companhia que o acompanha já há mais de uma década. Vamos lá, Faustino. Bom, então o toque peculiar do livro do Teatro de Ardã é o otimismo. Eu falei muito isso na aula passada, né? Da diafania de Deus do universo. A palavra que o Teatro gosta é transparência. O Deus de Teatro é o Deus da transparência. É o Deus crescimento. É o Deus que se revela a cada momento de uma maneira diferente. que me faz lembrar aquela frase do Dom Pedro Casaldálica que dizia, né? Já falei isso aqui uma vez. A cada dia eu mudo de Deus. A cada dia eu mudo de Deus. Então essa diafania. E Teatro fala que gostaria de ensinar a ver Deus em toda parte. Esse é o desafio dele nesse livro. Poder ensinar as pessoas inquietas de fora e de dentro da igreja a ver o meio divino, o mistério maior em toda parte do universo. Vê-lo no mais secreto, no mais consistente, no mais definitivo no mundo, nos pequenos sinais do cotidiano, né? Nos pequenos detalhes do cotidiano. então isso aí é uma coisa bacana. E eu quero ler aqui uma passagem, eu vou citando passagens ao longo da minha reflexão que eu fui preparar hoje de manhã e vou enriquecer com outras leituras. Ele fala, por exemplo, aqui no Hino do Universo. Tear fala o seguinte, todo conhecimento abstrato é ser ressequido, porque para compreender o mundo, o saber, o saber não basta para compreender o mundo. É necessário beber a existência quente no próprio seio da realidade. a pureza não está na separação do mundo, mas a pureza está na penetração mais profunda do universo. Então, ou seja, o místico é aquele que mais penetra profundamente o universo. Essa é uma expressão muito forte para Ernesto Cardenal também. Ernesto Cardenal vai utilizar muito o vocábulo penetração para falar da sua experiência de Deus. Quer dizer, ele se sente penetrado por Deus como se fosse um estupro consentido. E o Cardenal fala, e eu não estava preparado para receber essa potente presença. Então, essa ideia de penetração no universo para poder compreender o mistério de Deus. Fantástico. É profundidade, né? Profundidade. É um dos nomes de Deus, é profundidade. Para também lembrar, outro teólogo que fala disso, o evangélico Paul Tillich, se você tem dificuldade com o nome de Deus, fale das profundidades da sua vida, porque quem conhece a profundidade, conhece a Deus. É Paul Tillich. Então, o Teatro vai falar dessa educação do olhar, que me faz lembrar muito também o Henri Lesso, Abish Kitananda, orientei duas teses sobre esse místico beneditino, que saiu da França, foi para a Índia, se tornou Samniase, o renunciante, e viveu uma dupla pertença de cristianismo e hinduísmo, e ele falava nos sete dias antes de morrer, depois que ele teve um ataque de coração, ele falava tudo é tão simples para ver o mistério, basta abrir os olhos. Então, essa expressão, abrir os olhos, é uma expressão do meio divino de Guerra de Chardã. Então, o que ele fala? O que nós temos que entender se a gente quer conhecer o meio divino? Simplesmente abrir os olhos e ver a diafania de Deus em todo canto, em todo lugar. Isso é educação do olhar. Ele fala que a tarefa pedagógica fundamental dele como iniciador dos buscadores espirituais é educar o olhar. Educar os leitores para ter uma disponibilidade para abraçar o mundo com amor. Deus é o sempre já aí que nos espera nas coisas. Deus nos espera nas coisas. Essa, então, é a imagem que o Tear passa para nós. A primeira parte, vamos a ela, então. A divinização das atividades. Primeira parte do livro. Tear assinala que a nossa vida é feita por duas partes. As nossas atividades, as nossas passividades, as nossas ações e os golpes que levamos na vida, as dores que levamos, que assumimos, que vivemos na vida, às vezes, sem programar, as dores acontecem, e as dores nos tiram do mundo ou as dores nos entristecem. Mas, primeiramente, falar das atividades. Thierry Chardin fala que a ação humana é sagrada, que a ação humana traduz a realidade da vida. Então, ele está aqui reagindo à visão tradicional cristã que reforçava o desinteresse pela Terra. Ele fala que não tem sentido desinteressar-se pela Terra. E ele propõe, então, uma perspectiva positiva que concilia amor a Deus e o saudável amor ao mundo. E ele chama isso de edificação do reino de Deus. Então, é na ação concreta no mundo que nós edificamos o reino de Deus, que construímos do reino de Deus. Essa é a palavra-chave da teologia da libertação. Não existem duas histórias, uma história profana que está fora da ação do mistério e uma história divina que se concentra na igreja. Teilhard quebra isso e ele, junto com a teologia francesa, vai tentar mostrar que não existe natural e sobrenatural. tudo é sobrenatural, basta saber ver. Isso significa uma contraposição radical a uma ideia vigente ao longo da história da igreja, especialmente a partir do medievo, a partir da Idade Média, de que a vida espiritual significava fugir do mundo, fugitimunde. Essa era a convocação para que as pessoas fossem para dentro dos mosteiros ou para dentro da vida religiosa fugindo desse mundo feio, sujo, pecaminoso que nos cerca. Um dos principais hinos católicos é inspirado por essa ideia, é um hino que hoje eu consigo cantar, que é o Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul e Graça. O que ela fala? Que nós vivemos num vale de lágrimas, esse olhar dolorido em relação ao mundo. O Teilhard de Chardin inverte radicalmente essa perspectiva. Diria ele toda a teologia francesa, mas acho que a grande novidade da teologia francesa que vai influenciar o Gustavo Gutiérrez na tecidura da sua teologia da libertação é a quebra da dicotomia natural e sobrenatural. Ou seja, aquilo que você faz no mundo já é a experiência da salvação. A luta libertadora já é a salvação. Isso vem do influxo da teologia francesa, de Henri de Lubac, de Chenu, de Teilhard de Chardin. São todos esses grandes teólogos, também, Karl Rahner, na Áustria, na Alemanha, que vão quebrar essa ideia de teologia barroca de dois andares, como se o andar de cima sobrenatural não tivesse nada que ver com o andar natural. Então, eles quebram essa dicotomia e tentam mostrar que tudo aquilo que acontece no mundo é história da salvação. Então, aí, o Teilhard vai tentar mostrar de forma muito precisa que tudo que existe de atividade no mundo é construção do reino de Deus. Desde o trabalho da alga, desde a indústria da abelha, todos os esforços individuais são dinâmicas de construção do projeto do reino. Aqui também, eu acho que eu responderia a dúvida do meu filho Daniel quando falava que a Anna Tsing só se preocupava com os seres vivos. Não, não é só os seres vivos, é toda a dinâmica mineral, vegetal, que ajuda a tecer o meio divino. Eu acho que essa imagem bonita do Teilhard que ele vai falar é que tudo contribui para o modelamento do mundo desde o trabalho da alga, a indústria da abelha e os nossos esforços individuais. Então, o mundo sensível inteiro está aí irradiando, inundando a criação, reverberando todas as suas riquezas. Então, é no campo desse empenho vivo, da ação, que acontece a dinâmica do crescimento do reino de Deus. Quer dizer, Deus, diz Thea de Chardin, nos espera a cada instante na ação da obra do momento. Ele está na ponta da minha caneta. Aqui eu estou citando o Thea. Deus está na ponta da minha caneta, Deus está na minha picareta, Deus está no meu pincel, na minha agulha, no meu coração e no meu pensamento. Olha que coisa linda. Maravilha. Deus está em todo lugar. Então, todas as nossas ações. Então, é bonito quando o Rumi fala que no juízo final ele vai chegar adiante do amado com as suas mãos. e Deus dirá, interrogue-as. Elas, as duas mãos, te responderão. Porque, no fundo, são as nossas ações. As nossas ações são divinizadas na visão do Thea de Chardin. O Thea de Chardin não está inventando isso. Há toda uma corrente mística cujas origens estão fincadas na Bíblia e que lançam como profecia para as formulações que ele vai fazer no século XX. Sem dúvida. Ou seja, uma palavra que Thea de Chardin gosta muito no meio divino é a palavra adoração. Ele fala não há nenhuma atividade humana que escape ao domínio da adoração. Tudo está envolvido na adoração. Embora, é bacana isso, isso é muito importante para a teologia da libertação, não sei se você percebeu, Mauro. Ele fala tudo está envolvido na adoração embora se faça necessário determinados momentos garantidos e preciosos que a gente interrompe a nossa ação para se colocar gratuitamente diante de Deus. Esses são esses momentos da manhã do Mauro, não é, Mauro? Então, quer dizer, apesar de toda a nossa ação estar embebida da grandeza do mistério de Deus e da adoração, a gente precisa de momentos especiais e garantidos onde a gente pare para se colocar gratuitamente diante do mistério de Deus. Isso diz Thea. Fazer nada. Apesar dessa dinâmica da atividade ela só existe como dinâmica da atividade porque é uma outra dinâmica, que é a dinâmica da não-atividade, que é a dinâmica da contemplação. É aquilo que Santa Teresa fala, quer dizer, você encontra Deus no amor ao próximo, mas é na experiência que você faz com Deus nesses momentos preciosos que você garante que você garante a vitalidade do seu amor ao próximo, que você garante a gratuidade do seu amor ao próximo, que você rompe com a vontade e poder, que você vive a humildade do encontro sereno com o outro. Então, ele chama atenção para a importância desses momentos especiais e preciosos onde a gente interrompe o fluxo da nossa ação cotidiana e se derrama de amores numa conversa amigável com aquele que sabemos que nos ama, como diz Tereza de Águia. Então, acho isso muito legal. Sim. Tereza de Chardin fala dessa preciosidade das atividades, mas ele sabe que há muitas objeções do cristianismo contra isso, porque ele viveu nos anos 20, 1926, quando ele escreveu, o cristianismo não pensava dessa forma. O cristianismo era marcado por uma visão dicotômica com uma incapacidade do cristianismo de se relacionar com a história que era vista como pecaminosa, como uma massa danata, como dizia Santo Agostinho. Quer dizer, todo mundo é contaminado pelo pecado. Então, o Tereza de Chardin, com seu otimismo, ele quebra essa barreira dicotômica e nos provoca a pensar de forma novidadeira. Ou seja, o que o Teyar vai criticar no seu livro é um cristianismo que torna desumano seus fiéis. O cristianismo não pode nos tornar desumanos. O cristianismo tem que nos fazer cada vez mais nobres, mais homens de bem, de paz e bem, mais homens e mulheres sintonizados no mundo, ou como diz o Caetano Veloso, num acordo com o mundo, num acordo positivo com o mundo. Então, o Tereza de Chardin tem consciência das objeções que o cristianismo faz, porque o cristianismo, como fala Nietzsche, ele provocou um desgosto do fiel diante do mundo. E o Tereza de Chardin e os outros místicos vão tentar reencantar o mundo para cristãos que desprezaram o mundo com uma experiência negativa da própria fé. Sim. E isso significa, voltando lá ao comecinho da aula, comecinho da aula não, comecinho desse capítulo, educar o olhar. Porque o mundo está aí, está dado. Ele está dado, ele está dado. Nós não temos nenhuma influência na existência em si do mundo. O que muda é o nosso olhar. Qual o olhar que nós vamos dar para esse mundo? Essa é a grande questão. Então, acho que essa dinâmica do Tereza que você traz é fundamental, que é educar o olhar. E a meditação é uma escola de educação do olhar. Muito bom isso, muito bom. E é legal, quando eu estava falando do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz na aula passada, eu estive agora em Belo Horizonte, participando de uma banca de doutorado, e encontrei meus amigos da tropa maldita. Tivemos um encontro bonito num sítio de um professor de filosofia, Giovanetti, psicólogo da religião, e estava lá o Carlos Dravin, que é um dos maiores especialistas do padre Vaz. Eu falava com ele que teve o programa de Teyar e que eu citei o padre Vaz. E é bonito que o padre Vaz, quando cita o Teatro Chardin, ele está falando o seguinte, a razão mais forte que o cristão tem para louvar o seu engajamento no mundo é a encarnação. A encarnação. Quer dizer, a encarnação é a razão mais forte que nós temos para poder valorizar o nosso engajamento na história. Diz o Teatro Chardin que a ação no mundo é uma exigência da encarnação. O Deus encarnado não veio diminuir a nossa magnífica responsabilidade nem a nossa esplêndida ambição de nos construirmos a nós mesmos. Ou seja, a nossa construção interior e social é expressão do nosso compromisso com a encarnação. Não sei se ficar claro, porque tem muita gente aqui do Paz e Bem que não é cristão, que não tem afinidade, talvez, com a fraseologia e com a concepção cristã. Quando o Faustino está falando de encarnação, ele está falando de algo que é absolutamente central no cristianismo, que é pensar essa ideia de que um dia na história Deus se fez homem. Então, Deus fez-se carne, Deus encarnou-se no mundo. E a concepção do Chardin e de outros é que, ao fazer isto, ele rompeu com a dicotomia entre o mundo mau e o Deus bom e ele penetrou no mundo. E, ao penetrar no mundo, ele tornou o mundo bom. Acho que é essa a ideia da encarnação. Muito bom. É bom que o Mauro vai me ajudando a esclarecer as terminologias. Bom, isso é as atividades. Agora, vamos às passividades, que também o tempo está voando. Vamos embora. A divinização das passividades. Agora, a segunda parte nossa, que é a parte do que nos abala. o Teyar, ele também, vivendo ali nas trincheiras, abraçado com a possibilidade da morte, ele também meditou sobre as passividades que tocam o ser humano. A existência humana, como lembra o Teyar, não é tecida apenas por atividades. Chega um determinado momento da nossa vida que nós não conseguimos mais ser tão ágeis. aliás, foi uma crítica que fizeram ontem na banca ao Ernesto Cardenal. O professor do Rio, o Marcos Reis, ele falava por que o Cardenal só se apaixonava por muchachas de 14, 15, 16 anos e sempre contrapunha a beleza das muchachas com a beleza eterna de Deus, para poder optar por Deus. aí o Marcos fez uma crítica muito bonita, ele fala assim, o Ernesto Cardenal foi incapaz de compreender que a experiência do amor significa amar a pessoa em todas as etapas da sua vida, mesmo quando as passividades tomam conta da vida dos nossos amores, né? Eu acho que a gente ama com a mesma grandeza e com a mesma dignidade, ou seja, o amor não envelhece. Talvez tenha sido um limite da reflexão do Ernesto Cardenal, de poder perceber, e eu até citei na banca a música e a letra do Gilberto Gil, faca e queijo, não é mais o amor faca e queijo dos 14, 20 anos, mas o amor deixa de ser o amor carmim para passar a ser o amor azul, o amor maduro, o amor das mãos mais sensíveis, das mãos mais delicadas, que não tem aquela intensidade de faca e queijo dos anos 20, então foi colocado isso por um filósofo na banca e eu achei fantástico para a gente poder entender o que é a experiência do amor nas suas várias dimensões e nos seus vários momentos. Então, aqui o teatro está falando das passividades, que é justamente o nosso momento de noite impenetrável. Nós vivemos o momento da noite na nossa vida. Então, há passividades de crescimento e há passividades de diminuição. Primeiro, as passividades de crescimento. Aqui, eu tenho que ler na página 44 da versão portuguesa aqui da Vozes, o TA para falar das passividades de crescimento. Ele faz uma viagem interior. Eu quero rapidamente mencionar a viagem interior. Ele fala o seguinte, vou ter que tirar o óculos para poder ler melhor. Penetremos no mais secreto de nós mesmos. Façamos um giro por nosso ser. procuramos lentamente perceber o oceano de forças que sofremos, nas quais nosso crescimento é como o que banhar. Então, pela primeira vez, talvez, na minha vida, eu que supostamente devo meditar todos os dias, tomei a lâmpada e deixando a área aparentemente clara das minhas ocupações e das minhas relações de cada dia, desci ao mais íntimo de mim mesmo, ao abismo profundo de onde eu sinto que emana confusamente o poder de ação. Então, totalmente possuído por minha descoberta, eu quis subir à luz, esquecer o inquietante enigma no confortável convívio das coisas familiares, recomeçar a viver na superfície sem sondar imprudentemente os abismos. Mas eis que, sob o espetáculo das agitações humanas, vi aparecer de novo aos meus olhos prevenidos o desconhecido do qual eu queria escapar. Desta vez, ele não se escondia no fundo de um abismo, ele se dissimulava sobre a multidão de acasos entrecruzados de que afiado o tecido do universo e da minha pequena individualidade. Nesse momento, como qualquer um que quiser fazer a mesma experiência interior, eu senti pairar sobre mim a angústia essencial do átomo perdido no universo. E se alguma coisa me salvou, esta foi entender a palavra do evangelho que brotava lá do fundo da alma, garantida pelos sucessos divinos que me dizia do mais fundo da noite. Ego sum, nole timere, sou eu, não temas. Então, ele fez a experiência de descer ao fundo de si mesmo, sofreu de sair do ambiente familiar da superfície e lá no momento mais noturno da sua experiência, ele ouviu a voz que veio do ponto virgem dizendo para ele, não temas, porque sou eu que estou aqui no fundo da sua alma. Fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa é a palavra, uma palavra central ao longo da Bíblia. é a palavra que Deus vai dizer a Moisés, eu sou, sou eu. É a palavra que Jesus vai dizer aos seus discípulos no desespero da tempestade, no meio do lago, ele vai dizer sou eu, não precisa ter medo não, sou eu. Você desce a noite da sua alma, do seu mundo interior, que nem todo mundo gosta de fazer essa experiência, e você enfrenta o vazio do seu ser, o nada do seu ser, mas você encontra na trajetória do seu itinerário alguém te diz não tenhas medo, sou eu. Essa é uma passividade de crescimento. E agora vem as passividades de diminuição, são as mais difíceis, que revelam traços difíceis e negativos da própria existência. Aqueles em que nosso olhar, por mais longe que o procure, não consegue discernir nenhum resultado feliz. Você olha, você está sofrendo alguma coisa dura na sua vida, você falava, não é, Mauro, em determinado momento do seu Facebook, que a dor é a dor em si, você não tem um momento, uma explicação. E aqui eu trouxe um livrinho, que é um livro que me acompanha há muitos anos na vida, chamado Oscar e a Dona Rosa. Esse livro está esgotado, não sei se vai ser retraduzido, nem não sei, você acha. Eu conheço esse livro, de quem é? É de um filósofo francês chamado Éric Emmanuel Schimitt, que conta a história do Oscar, que era um garotinho de 10 anos, e a Dona Rosa, que é uma voluntária de hospital, e esse menino tinha leucemia, e ele, então, fez um transplante de medula, que não deu certo, então, ele estava condenado a morrer rapidamente, até que entra uma mulher voluntária no hospital e ressignifica a sua vida, e cada dia da sua vida, no olhar dela, na história que ela conta para ele, se transforma em 10 anos. Então, ele viveu mais 100 anos, segundo a perspectiva dela. Eu quero ler rapidamente os breves trechos, para a gente poder entender a beleza disso aqui. Como disse o Oscar falando, o meu transplante foi uma decepção por aqui. A quimioterapia também foi decepcionante. Agora, os médicos parecem perdidos, não sabem mais o que propor, chegam a dar pena. O doutor Düsseldorf, tão bonito na opinião de minha mãe, anda triste como um Papai Noel sem presentes para distribuir. O ambiente aqui no hospital se deteriora. Conversei a respeito com o meu amigo Bacon. Claro, médicos são inesgotáveis, cheios de ideias, de operações para fazer nas pessoas, e você não rende mais nenhuma. a mim prometeram pelo menos uma seis, calculo, e nenhuma delas deu certo. Aí ele encontra a Dona Rosa nesse momento triste da sua vida, como ele não era mais um objeto de cura, os médicos começaram a olhar triste para ele, quer dizer, não era mais alguém destinado à esperança. Então, entra a Dona Rosa e vai ressignificar a vida, e ela sugere a ele, Oscar, por que você não escreve cartas para Deus? Aí ele começa todo dia a escrever cartas para Deus. Até a última carta que escreve é a Dona Rosa, que ele tinha morrido. Então, o livro é uma preciosidade para lidar com essa dimensão da finitude. Eu acho que eu aconselho muito quem conseguir no sebo ou onde quer para perceber a beleza de uma vida marcada pela finitude de uma criança de dez anos, tocada pela leucemia, e que vê seu mundo reencantado a partir da presença de um voluntário que, com suas histórias, sua alegria, seu jogo de vida, sua dança, reencanta a vida desse menino. Como chama o livro, Faustino? Eu vou colocar referência aqui para o nosso pessoal. Oscar e a Senhora Rosa. Oscar e a Senhora Rosa. Tá bom. Eu vou colocar... Eric, Emanuel, com dois M's, dois M's, Emanuel, Schmidt, com dois T's no final. Tá bom. Vou colocar a referência. Aqui, ó. Ah, legal. Tá bom. Saiu no Brasil pela editora Nova Fronteira. Tá. Eu vou colocar a referência na descrição do vídeo, tá bom, gente? Bom, então, essas são as passividades. Algumas passividades são de origem interna, como, por exemplo, os defeitos naturais, as incapacidades físicas, as incapacidades morais, intelectuais, ou que se manifestam mais tarde com os acidentes, com as doenças. O TEAR chama isso de desorganização que vai se instalando duramente no coração da existência. E há passividades que são inevitáveis, diz ele, que acompanham o avançar da idade, que marcam a velhice. São passividades que nos arrancam de nós mesmos para nos empurrar para o fim, que é a morte. no horizonte da consumação de todas as diminuições está a morte. Esta indesejada das gentes, como diz Manuel Bandeira, que lança um desafio que brota do mais íntimo da fé cristã. ou seja, Teade Cerdan fala que essas passividades todas que acontecem com a gente lançam um desafio para nós de entender as nossas passividades como fazendo parte de uma dinâmica do meio do hino que nos machuca para poder habitar em nós. Essa é o que ele chama de transfiguração das diminuições. Aquele que é habitado pela fé é capaz de dar um significado novo e transfigurar o sofrimento, assim como o artista lasca a madeira para fazer a imagem, ele quebra o mármore, assim também as nossas diminuições são ações de Deus que nos preparam para poder acolher de forma mais profunda a sua presença transformadora. Então essa inclusive é a própria realidade do mal que a Tiardã encara de frente a realidade do mal que está presente na nossa vida, que ameaça a realização da vida e diz ele nós temos que repelir o mal com todas as nossas forças, mas existem passividades que por mais que nós lutemos elas vão tomar conta do nosso organismo na medida em que se aparta o sofrimento com toda a energia do coração tanto mais aderimos ao coração e a ação de Deus. Aí diz o Tears essa citação é muito bonita semelhante a um artista que saberia aproveitar-se de um defeito ou de uma impureza para tirar da pedra que ele esculpe ou do bronze que ele funde as linhas mais delicadas ou o som mais belo Deus visto que nós nos confiemos amorosamente a ele sem descartar de nós as mortes parciais nem a morte final que fazem essencialmente parte da nossa vida as transfigura integrando-as num plano superior. Essa é a transfiguração das passividades. E aqui há uma passagem que eu quero ler que é tão bonita uma oração que está no nosso livro As Orações da Humanidade está lá presente e que eu quero ler aqui quase que finalizando essa nossa parte que é o seguinte eu vou ler que é tão bonita Quando em meu corpo e muito mais em meu espírito começar a manifestar-se a usura da idade quando se precipitar sobre mim de fora ou nascer em mim de dentro o mal que diminui ou vence no minuto doloroso em que eu repentinamente tomar consciência de que estou doente ou de que me torno velho sobretudo naquele momento último em que eu sentir que me escapo a mim mesmo absolutamente passivo nas mãos das grandes forças desconhecidas que me formaram em todas as horas sombrias concedei-me meu Deus compreender que sois vós contanto que minha fé seja bastante grande que abris dolorosamente as fibras do meu ser para penetrar até as medulas de minha substância e para arrebatar-me em vós que oração mais bonita do meio divino tá aqui ó gente esse livro que é absolutamente central na história do Paz e Bem do Volney Berkenbrock o franciscano Volney Berkenbrock e do Falsino Teixeira a gente usou tanto aqui no Paz e Bem ele nos acompanha há tanto tempo desde 2019 2018 essa oração tá aí tá aqui dentro tá no livro do Dio eu vou colocar a referência também na descrição do vídeo então o Ted Chardin fala que as pessoas que conseguiram viver mais fortemente essa experiência da passividade são os santos os santos diz ele os santos são personagens singulares de testemunhos vivos de transfiguração do sofrimento ou seja de pessoas que saíram renovadas engrandecidas as difíceis provações que passaram na vida e se tornaram pessoas ensolaradas pelo mistério de Deus e capazes de irradiar essa luz para as pessoas e mostrar as pessoas que mesmo com a experiência da finitude nós somos capazes de a cada dia celebrar que a vida é bela e que nós temos que nos doar gratuitamente a dinâmica dessa própria vida então essa é a segunda parte do livro que trata da diminuição das passividades e a gente deixa a terceira parte que é a parte do meio divino para a nossa última aula da semana que vem Puxa esse curso é fantástico porque a gente planeja 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 e o curso se faz por ele mesmo ele vai arrebentando nossos planos e vai se construindo pelo seu caminho então o Tear de Chardin que vão ser duas aulas serão três mas é sempre bom o trido é sempre bom três é sempre uma boa combinação é sempre um bom número então no próximo encontro nosso na quarta-feira da semana que vem no Paz e Bem quinta-feira na Posta TV 247 mais uma aula para encerrar Tear de Chardin o meio divino eu não sei se vocês repararam não repararam porque a gente não falou mas do que que é esse livro ele tem um ele tem um subtítulo que é ensaio de vida interior é disso que fala o meio divino é um grande ensaio sobre a vida interior eu vou colocar a referência do meio divino das orações da humanidade e desse Oscar e a senhora que o Faustino leu maravilhosamente para nós é isso né Faustino eu só queria preparar as pessoas porque os livros de mística não são livros muito fáceis de ler eu lembro que uma amiga foi ler o meio divino e falou nossa esse livro é difícil a gente tem que ter paciência persistência e ser tocado pela leitura não importa que demore mais tempo mas eu acho que vale muito a pena as pessoas da comunidade paz e bem dedicarem-se a penetrar nessa percepção do que são as atividades e do que são as passividades que marcam a nossa vida e que são transfiguradas por esse meio divino que é a razão fundamental para o nosso ser nem precisamos ter a pretensão de entender tudo de saber tudo às vezes um parágrafo uma frase num livro desse é suficiente para mudar a nossa vida então precisamos ter essa ideia que vem do racionalismo de que eu preciso pegar o livro preciso ler preciso compreender preciso entender tudo não precisa não não precisa não o livro vai se abrindo para nós é o mistério da vida vai se abrindo aos poucos é isso aí obrigado falsino gente um abraço a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar hoje a gente se encontra antes no sábado às dez da manhã num momento bacana que vai ser o meu encontro pessoal com o Mauro depois de tanta conversa virtual a gente vai ver como é que a pessoa física que não seja como o encontro de Laila e Maginum que é aquele encontro que a pessoa fala não posso dar um passo a mais senão eu me queio não vai ser um encontro caloroso vai ser um encontro de abraçar muito sexta-feira estarei em Juiz de Fora com o Faustino nós dois vamos lançar juntos Lula e Espiritualidade sete e meia da noite no Sindicato dos Bancários evidente que tanto na aba da comunidade do Paz e Bem acho que também na da Pós-TV 247 quanto no meu Facebook do Faustino a gente vai colocar fotos desse lançamento e sábado no Paz e Bem muito provavelmente domingo no 247 sábado às 10 da manhã no Paz e Bem então uma conversa sobre a trajetória intelectual a trajetória teológica a trajetória de vida do Faustino Teixeira ao vivo tá bom? valeu gente Paz e Bem Paz e Bem bem a todos Tchau 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 Tchau